A Câmara de Vereadores tem que estar junto na luta, não é só o prefeito. Você está vendo hoje, uma reunião importante dessa, teve só o vereador Marcelo e o presidente da Câmara. É uma vergonha para o Legislativo. É uma vergonha. Eles não estão nem aí para os problemas de Uruzuí. Por isso que a gente tem que dizer a verdade. Não estamos preocupados. Porque hoje é uma quinta-feira. Se essa reunião fosse do sábado, eu até vou falar lá. Mas uma quinta-feira, não participa de uma coisa importante que vai marcar os 10 anos daqui para frente. Aquele que for decidido aqui, que vocês estão pedindo aí, aí vão ter que sair e cobrar. Tá bom? Obrigado a todos aí. Mas as coisas são assim. Obrigado. Obrigado.